Isso é muito lindo Ah, obrigado, eu... Você é a criatura mais incrivelmente linda que eu já vi Não sou uma criatura, sou Mavica A alma da floresta Uau Por que você invadiu a floresta? A senhora esquisita me ofereceu uma grande recompensa para encontrar uma folha especial Na floresta, atrás da montanha negra Nós não acreditamos em monstros da floresta Se aproxime Encontraram a árvore? E onde está esse camponês imprestável? Talvez você possa tocar sua música para mim O que a gente faz agora? Você entende o quanto isso é ilegal? Este humano não é diferente de todos os outros Ele vai te trair Incrível Lucas estava na fonte da vida Só há uma maneira de acabar com esse mal Atacar primeiro Vá, nunca mais volte Eu amo como não importa para onde olhe você vê bondade, Mavica Mas você cometeu o mesmo erro que eu cometi uma vez Os humanos e a floresta também Assim como fogo e ódio sem fim Mavica Aventura na floresta Aventura na floresta Aventura na floresta Aventura na floresta Obrigado.